A história é inspiradora de Raí, um jovem obcecado em ser Sócrates, seu irmão e ídolo no futebol. Ele lutou muito em campo para deixar de ser apenas o irmão de Sócrates, craque do Corinthians e da seleção brasileira, para ter identidade própria. Com um leque de qualidades invejáveis, que o fez um dos mais completos meias do futebol nacional, Raí foi um dos maiores mitos da história do São Paulo. Ele era craque, goleador, garçom e capaz de decidir partidas com talento, poder de decisão e muito futebol. Com ele em campo, o São Paulo dominou o cenário futebolístico nacional e internacional no começo da década de 90, ganhando tudo o que disputou, dando shows pirotécnicos em campo e se transformando numa máquina de jogar bola. Tanto sucesso levou o craque para Paris, onde fez história vestindo o azul e vermelho do PSG. Pela seleção, disputou uma Copa do Mundo em 1994, contribuindo na conquista do Canelo. É hora de relembrar a carreira de uma das maiores joias do tricolor paulista, PSG e seleção brasileira. Infância e o basquete Raí Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido apenas como Raí, nasceu em Ribeirão Preto no dia 15 de maio de 1965. Antes de se dedicar ao futebol, o garoto Raí foi craque no basquete quando jogava pela recreativa de Ribeirão Preto, sua cidade natal. Filho de seu Raimundo, um apaixonado por filósofos gregos, a admiração que fez o patriarca batizar três filhos com nome gregos, Sóstenes, Sófocles e Sócrates. Raí escapou da imposição do pai graças à sua mãe, Dona Guiomar, que impediu o pai do garoto de batizá-lo como Xenofonte. Além do basquete, Raí jogava também futebol e seu maior ídolo no esporte era o seu próprio irmão, o lendário Sócrates. A fim de seguir os mesmos passos de Doutor Sócrates, aos 15 anos tentou a sorte no Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo clube em que seu irmão começou sua brilhante carreira. Raí passou na peneira e começou a treinar no clube, mas sem muita dedicação, chegando atrasado muitas vezes. O nascimento de sua filha em 1982 e o sucesso de Sócrates na Copa de 82 fizeram com que o jovem mudasse de postura e passasse a encarar o esporte a sério, se profissionalizando em 1983. No tricolor de Ribeirão, Raí começou a se destacar pela habilidade, forte físico e muita explosão. Teve uma breve passagem pela Ponte Preta, voltou ao time e continuou se destacando pelo tricolor, conseguindo até mesmo uma convocação para a seleção brasileira em 1987 para uma partida contra a Inglaterra. Quase um ano depois da Copa do México, a família Vieira de Oliveira, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, viveu uma emoção diferente. A de ter o segundo filho convocado para a seleção brasileira. Seu Raimundo e Dona Guilmar já provaram que tem padrão de qualidade em futebol. São pais de Sócrates, que jogou duas Copas do Mundo pelo Brasil. E de Raí, o caçura de seis irmãos, meia direita do Botafogo de Ribeirão Preto, vice-líder do Campeonato Paulista. Início no São Paulo A vitrine que a seleção proporcionou ao jovem o fez conhecido nacionalmente, despertando o interesse do São Paulo, que comprou a promessa do interior por 24 milhões de cruzados. Ao contrário do que imaginava, Raí demorou a engrenar no tricolor da capital. Sem se adaptar ao esquema tático do técnico Cilinho, o meia esquentou o banco de reservas da equipe na maior parte do tempo. Demorou dois anos para, enfim, assumir a titularidade, que foi conquistada de maneira definitiva com a chegada do técnico Pelé Santana. Sob a batuta do mestre, Raí foi lapidado, melhorou sua marcação e, principalmente, a finalização. Pelé começava a fazer de Raí um jogador completo, que marcava, armava, fazia gols e liderava o time. Mesmo jogando demais ao lado de outros craps do time, Raí e o São Paulo demoraram a embalar. O time amargou dois vice-campeonatos brasileiros seguidos, em 1989 e 1990, perdendo as finais para Vasco e Corinthians, respectivamente. Porém, em 1991, tudo começaria a mudar. Destroçando os rivais Depois de dois vices, Raí e seus companheiros fizeram da temporada de 1991 a definitiva para mudar para sempre a história do São Paulo. A primeira taça do ano foi o Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor liderou o campeonato na primeira fase. Na decisão, a equipe encarou o surpreendente Bragantino, levando a melhor com vitória pelo placar de 1 a 0. Capitão, Raí levantou a cobiçada taça, que garantiu o Tricolor na Libertadores de 1992. Na sequência, o time deu show no Campeonato Paulista, despachou os rivais e chegou à decisão contra o rival Corinthians. No primeiro jogo, Raí mostrou que era o melhor jogador do Brasil à época e marcou os três gols na vitória por 3 a 0. Para o Raí, ele abriu o brecha. O Raí desceu, mas não vai bater para o gol! O braço! No segundo jogo, empate em 0 a 0, que garantiu o título ao Tricolor. Era a consagração de Raí, como craque maior do time e artilheiro do torneio com 20 gols. Velton pela esquerda, Bernardo toca, Sérgio defende, a bola volta para Raí e marcar São Paulo 1 a 0. A conquista da América O foco total do São Paulo em 1992 era o Projeto Topo, que começaria na Libertadores. No torneio continental, nas oitavas de final, páreo duro contra o Nacional do Uruguai. Porém, o time mostrou maturidade e venceu os dois jogos por 1 a 0 e 2 a 0. Nas quartas, o tricolor paulista garantiu a vaga nas semifinais, eliminando o Criciúma. O time enfrentou o Barcelona do Equador e passou fácil no primeiro jogo com um 3 a 0. Na partida seguinte, muito sufoco e mesmo a derrota por 2 a 0 garantiu o time na final. Argentinos pela frente O time de Tele e Raí enfrentou o New Olds Boys na final da Libertadores de 1992. O tricolor teria a vantagem de decidir em casa. No primeiro jogo, vitória a Argentina por 1 a 0. Na volta, com mais de 105 mil pessoas no Orumbi, o São Paulo foi só pressão e venceu por 1 a 0 o gol de Raí, o que não foi o bastante para garantir o título no tempo normal. Decisão nos pênaltis. É um grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o ato. Partiu o Raí e bateu. Gol! Os mais de 105 mil torcedores roeram todas as unhas na decisão por pênalti da Libertadores de 1992. Mas o São Paulo tinha bons cobradores e Zete, que defendeu a derradeira cobrança do time argentino, dando o título ao São Paulo. Raí erguia, pela primeira vez, a América para o tricolor. Se no brasileiro a equipe não conseguiu se garantir na final, no Paulista o time sobrou. Líder, tanto na primeira fase quanto no quadrangular final, o tricolor foi para a final contra o Palmeiras. O São Paulo goleou o rival por 4 a 2 com 3 gols de Raí e 1 de Cafu. Raí e o São Paulo encantam o mundo. O São Paulo desembarcou como zebra no Japão para a disputa do título do Mundial Interclubes. O motivo? A equipe iria enfrentar nada mais, nada menos que o Barcelona, campeão europeu e com um time considerado o green team da história do clube. O tricolor já conhecia aquele Barcelona, devido à disputa de torneios amistosos naquele mesmo ano na Espanha. O São Paulo, inclusive, venceu por 4 a 1 o Barça no troféu Tereza Herrera. Mas o que se viu foi um show de partida, sendo considerada por muitos a melhor da história do São Paulo. A equipe não se intimidou com os lendários craques do time espanhol e conseguiu impor seu jogo. Mesmo sofrendo o gol inicial do time espanhol marcado pelo goleador Stoichkov, não abalou o São Paulo, que empatou com o Raí. No segundo tempo, falta para o tricolor. Raí foi para a bola e marcou um gol antológico. Era a virada, era o gol do título mundial. O São Paulo era o melhor do mundo, irresistível, com Raí em sua melhor fase na carreira. E de vez no rol de ídolos do clube. A euforia tomou conta de São Paulo em dezembro. O time voltou com o caneco de campeão mundial e deu a volta olímpica pela cidade, em carro de bombeiro e cheio de pompa. Parece um sonho, um objetivo que é difícil de conquistar. E a gente só sente, só curte. Eu quero curtir muitos dias para depois pensar o que eu estava pensando. Mas nem haveria tanto tempo para comemorar, pois ainda tinha o jogo final do Paulista contra o Palmeiras. O Verdão queria carimbar a faixa do tricolor e se aproveitar do desgaste físico do rival. Mas Mila e Cerezo não deixaram e deram outra vitória ao São Paulo por 2 a 1. Bicampeonato Paulista e o encerramento de um ano perfeito com três títulos conquistados. Caminho do bi mais curto. Como campeão, o São Paulo de Raí entrou na Libertadores de 1993 já nas oitavas de final. Logo de cara, reencontro com os adversários da final de 1992, o News Olds Boys. No primeiro jogo na Argentina, os argentinos estavam com sangue nos olhos por vingança e venceram por 2 a 0. A volta seria difícil, pois o São Paulo teria que vencer por mais de dois gols para ir às quartas de final. Mas, o que Raí e companhia não faziam, não é mesmo? O time mostrou sua força de campeão e goleou o freguês 4 a 0. Nas quartas de final, embate brasileiro contra o então campeão brasileiro, o Flamengo. No jogo de ida no Maracanã, empate em 1 a 1. Na volta, novo show tricolor e vitória por 2 a 0. Nas semifinais, o time venceu o Serro Portenho do Paraguai por 1 a 0 em casa e segurou o empate sem gols fora, garantindo a vaga na grande final. Diferentemente do ano anterior, o São Paulo iria decidir fora de casa o título da Libertadores de 1993. O primeiro jogo contra a Universidade Católica do Chile foi no Morumbi lotado e o São Paulo aplicou a maior goleada em uma final de Libertadores até hoje. 5 a 1. Direito, o capitão raiu só o peito para escorar para as redes. 4 a 0. Na volta, nem a derrota por 2 a 0 impediu a festa. Bicampeonato da América garantida. Era o São Paulo no topo do continente pela segunda vez consecutiva. Porém, ali, o time perderia sua principal estrela. Balas prontas para Paris Depois da conquista da Libertadores, Raiu deixou o São Paulo e assinou o contrato com Paris Saint-Germain da França. A torcida sentiu demais a saída do maior ídolo do clube, que se despediu em uma goleada de 6 a 1 sobre o Santos. No Morumbi outro clássico São Paulo e Santos Elivelton pela esquerda Bernardo toca Sérgio defende a bola volta para Rai e marcar São Paulo 1 a 0. No PSG, Rai teve dificuldades assim como seu início no São Paulo e só passou a brilhar depois de 1994 após disputar sua primeira Copa do Mundo. Campeão Mundial de 1994 Em 1994, Rai era um dos grandes crates da seleção brasileira. O meia era uma das esperanças para a conquista do tetracampeonato mundial na Copa dos Estados Unidos ao lado de Romário. O jogador ganhou a camisa 10 e a braçadeira de capitão ostentando moral no time. Porém, inexplicavelmente, o craque parece ter esquecido o futebol talentoso que lhe era característico em algum restaurante de Paris. Rai não brilhou, foi apático e só marcou um gol de pênalti contra a russa. Todos, mas não erra o alvo. Brasil 2, Rússia 0. É o primeiro gol de pênalti do Mundial. O estádio de Sten... Sem brilho na primeira fase, perdeu a condição de titular para Mazinho e a braçadeira de capitão para Dunga. Da reserva, ele viu a seleção despachar Estados Unidos, Holanda, Suécia e Itália e conquistar, nos pênaltis, o título mundial depois de 24 anos. Pela seleção, Rai disputou 66 partidas e marcou 30 gols. Glória no PSG Na Cidade Luz, Rai começou a brilhar na temporada de 1995, já com o caneto do Campeonato Francês de 1994 no currículo. O meia foi essencial na conquista da Recopa da UEFA de 1996, quando foi decisivo nas quartas de final, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Parma. Ajudou a faturar também duas Copas da França, a Copa da Liga Francesa de 1994-1995 e a Supercopa da França de 1995. O craque exibiu aos torcedores todo o seu talento e faro artilheiro com atuações marcantes. Com Rai em campo, o PSG finalmente cresceu em território francês e deixou de ser coadjuvante do país, conseguindo até fama internacional com a conquista da Recopa de 1996, sendo o primeiro e único clube do país a conquistar o torneio. Em 1998, depois de cinco anos no PSG, o craque decidiu voltar ao Brasil para seu querido São Paulo. A torcida francesa se despediu do craque cantando Aquarela do Brasil e com placas verdes e amarelas no estádio, emocionando o meia que se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Retorno ao São Paulo Raí voltou ao São Paulo em uma fogueira, na decisão do Campeonato Paulista de 1998 contra o rival Corinthians. O tricolor precisava da vitória a qualquer custo se quisesse ficar com o caneco e Raí tratou de mostrar que ainda poderia render muito. O jogador abriu o placar para o time do Morumbi de cabeça e ainda participou da construção da vitória por 3x1, que deu ao time mais um torneio estadual, o primeiro desde 1992, justamente quando o Raí estava no tricolor. Mas a alegria durou pouco, pois o traque machucou o joelho esquerdo em partida pelo Campeonato Brasileiro e ficou quase um ano sem jogar. No mesmo ano, viveu um dos maiores pesadelos da carreira quando perdeu dois pênaltis na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, ambos defendidos pelo incrível goleiro Dida. O revés daquele jogo começou a fazer o craque pensar em pendurar as chuteiras muito em breve. Título e aposentadoria Em 2000, Raí ajudou São Paulo na conquista do Campeonato Paulista na vitória sobre o Santos. Aquele foi o último caneco do craque com a camisa tricolor. Após o título, aos 35 anos, Raí anunciou que deixaria os gramados. Seu último gol na carreira foi de letra em partida contra o Palmeiras. tem Raí pedindo se mandou o Sandro, partiu, está na área, vem o lançamento do Sandro, bateu o Raí, gol! Depois de pendurar as chuteiras, o craque se dedica ao lado do amigo Leonardo à fundação Gol de Letra que ajuda na educação de crianças carentes. Raí, que tem residência em São Paulo e na França, é acionista do Paris FC, time da segunda divisão francesa e sócio da empresa Sport Bridges Venturi que em 2021 investiu mais de 15 milhões no clube. Raí, que tem três filhas e uma neta, é dono do Cine Sala, charmoso cinema de rua no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ídolo, símbolo de uma geração de ouro e genial com a bola nos pés, Raí foi a alegria para os amantes do futebol arte, sem dúvidas, um craque imortal.